Beleza, Ivan aqui do canal Opinião Investimentos, dia de fazer uma atualização aí, várias novidades com relação ao PVBI11, relatório gerencial de maio de 2024, que só lançaram iniciozinho, primeiros dias de julho, é um pequeno atraso aí, faz parte, sem problema nenhum. Indo aqui, temos algumas, como falei, algumas novidades, 25 de junho de 2024, algumas locações novas, algumas devoluções, a vacância aí do PVBI continua um pouquinho alta realmente. Então, para o China, Constructo, também, Brasil, Banco Múltiplo, referente à locação de pavimentos da área botulocável, 6.240 m², uma prorrogação da vigência, já é, locatário, né, houve uma prorrogação da vigência de 3 anos, vencimento passando de 2024 para 2027, reajusto do local, atual locação, pago pelo locatário, aproximadamente 56%, muito bom. E algumas coisas aqui, ó, no ativo VOC, né, Vila Olímpia Corporate, 1º de maio de 2024, lugar uma área de 375 m², redução aqui para 34,5, um pouquinho alta essa vacância, tem uma localização boa, mas está sendo machucada, né, esse negócio de home office ainda, não tem jeito, o pessoal está voltando ainda, né, a empresa manda voltar, mas o pessoal não gosta de voltar, fica aquela briga, mas acaba que tem uma vacância um pouquinho alta também. O locatário Crédito Agrícola, é, concluiu a devolução de 2.213 m², do ativo Faria Lima, 44.440, mantendo vacância de 2.5 para 12.5, 2.5 para 12.5, e outra aqui, que ia ter uma outra devolução para junho de 2004, no caso, na gravação desse vídeo, isso já passou. Reajustes e revisionais, este mês, no caso de maio, reajustou o aluguel pela inflação total de 25 mil m² de ABL do fundo. Então, perceba que a vacância física do fundo em maio é de 17,3% e vacância de 8%, e tem uma renda mínima garantida que cobre uma parte da vacância. Também paga aqui, né, no dia 1 do 6, a última parcela do montante de 11,6 milhões, referente à inscrição do imóvel Union Faria Lima. Com o encerramento da sétima emissão de cotas, adquiriram um montante de 127 milhões, 125,7 milhões, com essa emissão do fundo parceiro, o maior fundo de lajes corporativas do mercado. E com os recursos da sétima emissão, adquiriram o Cidade e Jardim, né, que são de um edifício AAA, 100% locado, localizado na Avenida da Cidade de Jardim, região altamente demandada no mercado, com potencial de apreciação no valor de locação e valorização do ativo. Localizado na Avenida da Cidade de Jardim, na região da Faria Lima, o maior centro financeiro do país. AAA, certificação Lidgold, diferenciais sustentáveis e tal. O prédio muito bonito, a combinação de todos os fatores resultam em imóveis mais líquidos, aumentando a demanda de bons equilíbrios, além de proporcionar a preservação de valores ativos, com potencial de valorização no longo prazo. Falei, ele é um AAA na região da Faria Lima. Muito bom, total, o valor da aquisição de 18,80 milhões, participação de 43%, aquisição por metro quadrado, 45,5 mil reais, não, 45 mil reais por metro quadrado, cap rate de 7,9. Não dá pra saber se isso aqui é bom, tá? Não dá pra saber, 155 milhões a vis, 124 pago mediante subscrição de cotas. Comprometeu-se adquirir mais quase 700 metros quadrados, após 36 meses, superadas as condições de transição, contará ainda com renda mínima garantida pelo vendedor, valente a 300 reais por metro quadrado, por 18 meses. O problema é manter isso aqui ou aumentar isso aqui após 18 meses, não sei qual a média lá da Faria Lima. Se isso aqui estivesse acima da média, vai ficar ruim. Se estiver abaixo da média, existe a possibilidade de aumentar, só vai ser visto daqui a 18 meses. Dando uma olhada aqui no Investidor 10, um PVP de 0,91, se for olhar no Status Invest, ele tá com PVP de 0,90. Nada demais, não pode ter a discrepância muito grande aí, não pode. Porque aqui em um ano, se for pegar, deu uma quedinha aqui em um ano, chegou a 101, daqui em 91, uma vacância um pouquinho alta, o mercado acaba machucando realmente. Com relação aos dividendos, se for olhar desde o mês de setembro de 2020, ele foi aumentando, chegou a pagar 70 centavos por cota e deu uma diminuída nos últimos cinco meses, pagando 65 centavos por cota. E aqui tá a carteira de ativos, ainda não tem nessa tabela o ativo do Cidade Jardim, mas tem que 36 locatários, com relação ao vacância físico, o mais, que tá machucando mais esse Union Faria Lima aqui, com 84,7%. Se esse Vila Olímpia Corporate, que fica na Vila Olímpia, que é um bom local, mesmo assim, uma vacância muito alta, 37,5%. Então, total aqui, vacância 13,17,3%. Aqui já tem alocação por classe, 70% é tripulado, 22% é a A. Tudo aqui na região da Pinheiros, Cidade Jardim, Faria Lima, Vila JK, Brigadeiro Luiz Antônio, muito bem localizado. Tem aqui essa questão da renda mínima garantida, preocupou um pouco, 33%, bem preocupante manter, problema manter isso depois. Com relação ao histórico de vacância, chegou a 18,1% agora em outubro, em outubro de 2003, veio diminuindo. A partir de janeiro de 2004, de 14,4%, foi aumentando um pouquinho. Agora em abril de 2004, chegou a 17,3%, foi aumentando. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Com relação ao vencimento, a maior parte é em 2006, 33%, com relação à portagem de santação da receita, mas tem em 2004, 8%, 2005, 6%, e já renegociando futuros novos contratos. Em relação a receitas e despesas, ele procura linearizar, digamos assim, 65 centavos por cota, que foi guardado com relação ao último mês, 8 centavos por cota, para guardar mais. Isso ainda tem impacto positivo de 7 centavos por cota, recebendo de parcela mensal, não recorrente da venda do ativo JK. Aqui o Faria Lima, 4.440, adquirido em agosto de 2020, diversos locatários, um prédio muito bonito, está com a vacância um pouquinho alta. Park Tower, adquirido em 2020, construção em 2018, também vários, 100% locado, esse aqui para o evento sênior, sem problema também, para o Brigadeiro Luiz Antônio, bem muito boa a localização. Union Faria Lima, adquirido em 2021. No Itaim Bibi, também muito bom aqui. Vila Olimpia Corporate, aqui em Vila Olimpia, em São Paulo, vários locatários. Isso aqui, eles fizeram um pouquinho diferente, botando quais são os locatários em cada andalho. The One, em 2012, a construção, adquirido em 2023. Também aqui tem os locatários, múltiplos locatários. Vera Cruz, também Itaim Bibi, São Paulo, também muito bom. Múltiplos locatários, comprado em 2 de janeiro de 2024. Beleza, pessoal? Uma atualização aqui importante, atualizações importantes aí com relação ao PVBI11. Você já está vendo aqui na tela final os últimos dois vídeos que eu fiz desse fundo. para a gente acompanhar a evolução dele, beleza? Obrigado por você ter ficado até aqui. Espero ver você no próximo vídeo.